A fé, a luz, a luz Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar, te encontrar o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te manzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixa falar a voz do coração Eu preciso te falar De encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar, encontra o vento Eu preciso respirar Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele E na pele quero ter O mesmo sol que te bruseia Eu preciso te encontrar E outra vez te ver sorrindo Te encontrar um sonho lindo Já não dá mais pra viver Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração E deixar falar a voz do coração Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Faz de conta que ainda é cedo Faz de conta que ainda é cedo Faz de conta que ainda é cedo